Cheguei galera, vem pegar o ponto clã, vem pegar o ponto perfeito, e vocês fazem zigueira o que? Muito feliz, o zigueira tá feliz para danar, o wilcinho tá matando para danar Ó já tá cavalo moleque, e agradecendo mais um vídeo comentado para vocês, e hoje pessoal, mais um gameplayzinho aqui de COD galera, hoje fiz uma arminha aqui ó, do Predador, daquela, do filme do Predador, o Carlos Schwarzenegger jogou com esse handguard assim ó, lindo demais molecada, e com esse lançador de nada acoplado, bagulho lindo, 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 se vê, o bom do seu que você pode, vamos pegar uma M4, transformar uma M16, E vice-versa, e bota cano, e bota tira cano, fazer um gameplayzinho com ela aqui, já tá douradinho, o cara mandou um salve zigue, salve zigue é nóis, tamo junto, dá o like favorito, deixa o tititi, não reclama não, vai jogar o melhor modo pra mim, que é o modo Head Quarers, que é o modo Head Quarers, o modo Head Quarers, é quando você fala o Quarers, porque você tá manjando do inglês, tá ligando o Quarers, é o modo que você tem que capturar um objetivo em comum, e depois que você captura mano, você tem que fazer o que? Segurar ele o máximo possível, quando você capturou, você não dá respawn aí, então é o modo perfeito, Para um combate igual a faca, K47, já tô com uma M4, dá aquela roxada no ponto, o bagulho é louco, vem contigo, vem comigo, ela já nasce aqui ó, abrindo, perfeito, ótimo, veio, veio que veio, perfeito, ótimo de novo, Thiagão já veio comigo aqui, vou dar aquele reload aqui, vou dar aquela cravada montada aqui ó, que o bagulho é shiny box, mano, Vai abrir aí, Thiagão, vai abrir aí, Thiagão, cadê a galera no ponto, eles já estão capturando mano, é deles mano, que deu inimigo no QG, meu Deus do céu, se tem alguma coisa pra estourar e eu tô perto, pode ter certeza que vem em mim mano, é isso aí cara, se tem alguma coisa pra estourar e eu perto, que maluco velho, Deu sorte que eu não tô ativando, ninguém do meu time veio no QG, ó, isso aí não respawn na marcha, tá vendo, que isso mano, é isso aí zigueira, ele tá na frente do zigueira aí ó, tô com minha seringa de adrenalina, vou botar aqui meu, Pô, nossa que explosãozinha, shiny box mano, que isso, o cara tá em cima, não tem ninguém aqui, o cara tá lá em cima, lá, lá, cadê o cara, muito previsível amigão, já estamos com o Vant, Pegaram o outro lá embaixo, tava em mal ainda mano, perfeito zigueira, já estamos com, só falta mais o que, já estamos quase librando, ai o Wilson vai, esfrega a naba na minha cara, vai pra frente, vai pra trás, Alô de mim, eu fui no edito, eu fui pra cama e, tomei um tiro, ai vou mandar bomba em vocês, vou mandar bomba em vocês, vocês mataram um monte, sacaram o que é essa, E disse rei, vai devagar amor, eu errei a porra toda, meu Deus, o que que eu vou fazer, ahn, você tá achando o que rapaz, tô de M16 do Vietnã filhão, do predador, Com o zigueirinha não troca mano, não vai trocar filho, meu Deus, como é que esse cara não morreu velho, você tá maluco, tá maluco, O cara atrás de mim mano, cordeiro de Deus, longe pra caceta que eu nasci, mano, dá pra passar por aqui ó, Cê tá maluco, tá daqui ó, tá em disputa já o QG mano, Entra maluco, porra, tá com medo filhão, porra, o cara tá com medo fi, porra, tão 4 contra 1 milhão também mano, Deus é montado, será que eu alo daqui a distância, se pegar aqui é bala hein, se pegar aqui é bala na base hein, Essa, é só, não tinha essa mira aqui na época né, mas de resto tinha uma, uns feio em mim, ahn, é nóis, Vamos trabalhar aqui ó, perfeito, essa arma aqui é muito boa, só botei a mira galera, Eu sei que não tinha na época a mira, mas só pra deixar mais bonitinha né, tá bom, Perfeito galera, Vocês fazem o zigueiro é muito feliz, essa porra é pra que mano, É assim de área mano, O QG ativo, vamos assegurando, protegendo o QG, O que, Inimigo do QG, voltem pra... E seu cruzador preparado para lançamento, inimigo capturou o QG, Não, liberei o Wilson, liberei, Chega aí, Os caras viraram, ah, por que eu mandei isso aqui agora mano, A merda, Os caras tão pegando o QG todo, mas mataram, O cara tá aí mano, em algum lugar, Mas relaxa que eu tenho o Wilson galera, O Wilson é o Wilson, vai, Falei que eu ia liberar o Wilson, Falei que eu ia liberar o Wilson galera, Ah, liberei o Wilson, é like no vídeo hein mano, Liberei o Wilson, é like no vídeo mano, Perfeito, Perfeito, Será que eles estão lá? Ah, inimigo no restaurante, E seu cruzador aliado lançado, Carregador 2-0 Calma, Desvagar o Wilson, É, o que que aconteceu? O que que aconteceu irmão? Calma aí, Cheguei galera, Vem pegar o ponto clã, Vem pegar o ponto, Perfeito, E vocês fazem o Zigueira o que? Muito feliz, O Zigueira tá feliz para danar, O Wilson tá matando para danar, Vem pro ponto meu time, Pro ponto meu time, Vocês não pegaram esse ponto com esse Wilson aqui, Meu irmão, Vocês podem declarar fim de prova mano, O time é ruim, O time é ruim, O time é ruim, É esforçado, Mas é ruim, Ah, eu cheguei morro né mano, Viramos, Viramos, Haha, Ruhu, Puta, Já tinha o cara do meu lado, Meu Deus, Os caras quase não, Essa partida vai ser difícil, Porque os caras quase não, Você vê que tá 2-4-5, Conta 2-4-6, 6x5, Mas vamos lá, Vamos lá, Tamo bem, Tamo bem, Tamo bem, M16zinha do Vietnã, Tá rulante, Já me viram, Caralho, Quer trocar tiro com o monstro sagrado do FPS, Não troca mano, Tem alguém me vendo, Tô nervoso, Caralho, 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 Era inimigo ali mano, Que isso, Achei que era amigo, Não entendi, Foi nada, Vamos capturar a galerinha, Tem muito inimigo, O que que você tá mirando aqui velho, Você tem que mirar no QG mano, Bora, Bora entrar, Bora entrar, Perfeito, Botar os top em power, Vou ficar aqui, Foda, O que você tá fazendo é ponto, Nossa senhora, Tentei ficar o máximo, Tava muito enrolado, Seu neto, Bora, Acho que vai ser aqui agora, Galera do ladinho aqui, Tem uma certa sequência aqui, Foi aqui não mano, Caralho, Que isso, Que loucura, Não entendi, Foi nada mano, Ah, Tamo no ponto, Vou morrer no açu, Galera, Agora é hora de todo mundo, Ficar tranquilo, Já matei um na claymore, Ficou muito seco, Ué, Que bala que eu tomei mano, Inimigo do QG, Voltem pra lá, Vamos ter que subir a grante, Tá vendo, Filha das puta, Cala amigão, Bora, Bora, Todo mundo aqui galera, Todo mundo, Todo mundo, Aqui ó, Subiu pego na faca, Que isso, O cara veio por trás do meu time, Cadê meu time mano, Caraca, Cadê meu time mano, Tamo dando, Tamo dando, Protegendo o QG, Tô pegando fogo, Mas é meu, Cara, Vou pegar uma posição aqui ó, Subir, Aí ó, Perfeito, Agora a gente deita aqui, Stop em power, Que ela deitada, Tiagão perfeito, Tiagão perfeito, Quem abrir aqui morre, É a porta de desesperação, Não vale jogar C4, Vai tacar nada aqui dentro, Tá proibido, Tocar alguma coisa aqui dentro, Tiagão aí tô eu, Tiagão aí tô eu, Mira pro outro Tiagão, Aí tô eu, Boa Tiagão, Perfeito Tiagão, Não vou recarregar não, Vou recarregar, Que reload rápido, Perfeito, Estamos a meio caminho daí, Continue lutando, Perfeito galera, Perfeito Tiagão, Perfeito Tiagão, Pula agora, Traz do monstro, Se preparem pra avançar, Na foto, Que ajuda a gente, Pra caixão, Gante, 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 Chega, 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 Gante, Esse codizinho tá muito, Que eu tô jogando, Vai sei lá, Vai sei lá, Vai sei lá, Vai sei lá, Olha lá, Falei, Já conheço os jogos, Já joguei esses jogos já, Passou na, Passou na TNT, Isso não acontece na vida, Acontece nos filmes, Acontece na TNT, Como é que você pula a minha Claymore assim? Não é possível que, Os cara passa na Claymore velho, Passa geral na Blandida agora, 42 arquivos já mano, Tão capturando o QG, Vamos! QG contestado, Tão capturando o QG, Cara de 12 guys, Cara de 12 é foda, Cara de 12 é foda, Mano, Vamos perder o QG, Caralho, O cara que era inimigo, Mano, Bora galera, Caralho, O cara foi tirando no shield, Mano, Mata o cara aí, Mata, Mata, Obrigado, Obrigado, Ah, Essa 12 é muito escrota mano, É uma pistola com munição de 12, Que os cara tão botando velho, Impressionante hein, Retalha, Eu tenho uma bomba ainda, Não tenho ou não tem, Não sei se eu tenho, Acho que não tem nada não mano, 45 quilos, Matamos pra caramba pelo menos, Não tem mais nada, Não tem mais nada, Estamos sendo ganhando, Estamos ganhando mano, Aquele segundo ponto lá, Que segurou e o Thiagão, Nós arrebentamos a boca do balão mano, Impresenta de qualidade, 39 metros, Bora lá, Rip fire, Essa arma aqui não funciona, Guys, Acabei de comprovar isso pra vocês, Não tem, Tem fire com essa coisa, Que não vai dar, Esse hip fire não dá, Achei que era nosso, Bora galera, Bora galera, Perfeito, O Sam fez o trabalho, Fez o dever de casa, Vai lá o Sam, Faz o teu trabalho, Caralho, Como é que o cara entrou mano, Como é que tu chega aqui no meu quarto rapaz, Como é que tu chega assim na minha boca rapaz, Quem falou que a boca é tua, Calma, Perfeito, Calma, Tinha uma bonita douradona hein, Bante aliado acima, Bante aliado acima, Não tem problema, O cara entrou mano, Mas ganhamos a galerinha normal, Vai acabar com, Nossa, Eles estão faltando 2 segundos pra acabar, Você já perdeu essa partida, Não tem como você ganhar mais não filho, Tem como você ganhar mais não filho, Próximo GG em 10, Tipo 4, Um galera, Vai passar esse otário na faca, Um próximo GG vai ser aqui ó, Vou botar até a Clemora aqui ó, Vai ser aqui mano, Já vi esse filme, Viu, Ninguém não, Pegou o cara lá embaixo, Perfeito time, Perfeito, Tá perfeito mano, Tá perfeito, Tá boladão mano, GG, É isso aí galera, Espero que tenham gostado desse vídeo, Vamos ver, Eu quero ver quantos kills, 48 kills mano, Nossa, Tava com uma menos no time hein mano, Ainda ganhamos hein mano, Vamos ver qual foi a melhor jogada, Não fui eu não, Ó o Thiagão Akai, De 12, Nossa senhora, Tomou lá embaixo que nem viu, Perfeito, Vem agachadinha, Queima a roupa, É isso aí galera, Espero que tenham gostado desse vídeo, Valeu, Tudo nosso, Até os ossos, Só vamos, Dá um like cavalo, Dá um like cavalo, Dá um like cavalo, Dá um like cavalo, Tchau, tchau.